Alô, alô, boa tarde, boa tarde, salve, salve, donos da bola no ar, a partir de agora tudo sobre a terça-feira de bola que rola, decisão no programa de hoje, obviamente vamos falar sobre esse cruzeiro e river pela Libertadores, o atlético que entra em campo amanhã pela Copa Sul-Americana contra o Botafogo, então bora gente que está no ar e tem promoção aqui, temos um par de ingressos para cruzeiro e river, tem que ser ligeiro, ganhou, buscou e direto para o estádio, um par então, envia seu nome completo para esse número aqui, 997727663, seu nome completo no final desta edição, o nome do ganhador, está fechado? Então daqui a pouco eu digo o nome do ganhador aqui, bola que rola então 7h15 da noite, o técnico Mano Menezes esconde a equipe que encara o river no Mineirão, a principal dúvida, está no meio campo, Robinho não está 100%, eu acho até que pode ser preparado para entrar no segundo tempo, embora as notícias sejam de que não está bem, mas eu acredito que isso possa acontecer. O Cruzeiro deve ser o time para ir a campo, Fábio, Orejuela, Léo Dedé, Egídio, Henrique, Romero e Cabral, Thiago Neves, Marquinhos Gabriel e Pedro Rocha. Com essa formação, com essa formação, Thiago Neves fica muito livre para fazer o que ele faz de melhor, principalmente em grandes jogos, obviamente, que em outras circunstâncias, em outros jogos, e isso me chama muito a atenção, os times vêm jogar contra o Cruzeiro, principalmente quando são jogos decisivos, isso me chama muito a atenção. E em vários jogos, o Thiago Neves joga muito livre, é um jogador que em vários jogos decisivos, o adversário deixou ele fazer o que quis do jogo, tanto quando ele pega essa bola para armar, quando ele pisa na área do adversário para arrematar. Em vários jogos decisivos, deixaram o Thiago Neves jogar muito livre. Eu imagino que hoje à noite o Galhardo não vai deixar, porque o Galhardo sabe da necessidade que o Cruzeiro tem de a bola passar por ele e dele surgir, porque o Robinho, não estando em campo, ele é o cara que vai pegar e vai tentar articular, principalmente, principalmente não, efetivamente as jogadas ofensivas. Se o Robinho está em campo, o Robinho faz isso muito bem, principalmente quando tem um homem de referência. Principalmente quando tem um homem de referência. Caso o Robinho não vá a campo, o que fica muito claro é que o Cruzeiro também está preocupado em se defender, porque ele sabe que o River não é um time que vai ficar lá atrás. Então, nessa estratégia, o River não é um time que joga atrás. Nessa estratégia do Galhardo, de tentar descer para fazer gol, se ele vai com essa formação que nós demos aqui, ele vai meter duas linhas de quatro. Sem a bola, Marquinhos e Gabriel recompõem e aí, para um contra-ataque, o Thiago Neves e o Pedro Rocha, eu acho que é o que deve acontecer. Não acredito que o Cruzeiro vá maluco para cima do River e acho até que seria muito arriscado se fizesse. O River é muito veloz, é mais veloz do que o Cruzeiro, vem jogando melhor fora de casa, tem o melhor treinador da América Latina. O Mano sabe disso. Prestem atenção em todas as entrevistas que o Mano deu depois do primeiro jogo lá e do 0x0. Prestem atenção o quanto o Mano fala. É que respeitar, ele respeita todos os adversários, mas ele fala com muita cautela. Aliás, sobre a cautela que ele precisa ter contra, na minha opinião, o melhor time do nosso continente, que é o River. Se o Cruzeiro passar, ele pode cruzar com o Boca lá na frente. Eu até imaginei que fosse só numa final, mas não, eles podem se cruzar. Se o Cruzeiro for passando e o Boca também, eles podem se cruzar numa semifinal. Então, o que me chama a atenção é que esse jogo de estratégias, nós temos de um lado o Galhado, o melhor técnico do continente, contra um grande técnico brasileiro que é o Mano. Isso é um jogo interessante para você largar até o telefone de lado, porque a gente tem o hábito de assistir, sempre mexendo nas redes sociais e tal, interagindo ali. Mas é legal até abandonar e prestar atenção nas estratégias que serão colocadas em campo logo mais, que serão adotadas pelas duas partes. Porque não é negócio para o Cruzeiro sofrer gols. E por isso eu imagino que ele possa usar esse meio campo. Aliás, ontem o André Salles, que é meu editor-chefe aqui, falou, Ele vai, ele, para mim, ele, diante até do que disse na coletiva do final de semana, ele deve jogar com o Henrique, com o Romero e com o Cabral, se ele não tiver o Robinho. Se tiver o Robinho, aí entra o time normal e tomara que esteja em campo, porque o Cruzeiro precisa demais dele. Agora, se você também forçar a barra com o Robinho hoje para, de repente, perder na sequência, não sei se seria uma boa estratégia. Agora, estando apto a entrar e jogar pelo menos parte do jogo, eu acho que ele vai entrar. Porque o Cruzeiro precisa muito dele, muito dele. Robinho é, de fato, aquele cara que, a gente falou aqui ontem, né, que é, de fato, a força motriz desse time, e é mesmo. Quando ele joga mal, o time normalmente não se apresenta bem. Aliás, o time não vem se apresentando bem, mas vem se classificando. No Brasileiro está mal, na Copa do Brasil não está um primor, na Libertadores também está, mas está se classificando. Então, nós já falamos, inclusive, sobre a questão envolvendo o Campeonato Brasileiro e a campanha do Cruzeiro ali, e a gente vai continuar falando em outras oportunidades, porque hoje é Libertadores. Então, eu imagino que, sem o Robinho, ele, de fato, faça exatamente isso. Com esses três à frente da defesa, um time mais comedido, os laterais saindo na boa, os laterais saindo na boa, o Marquinhos Gabriel fazendo a recomposição quando o Cruzeiro não tiver a bola, a bola estiver com o adversário. Então, é um jogo de muitas estratégias, é um jogo muito interessante para ser visto, exatamente pela qualidade dos dois treinadores. Agora, de fato, o Cruzeiro pegou o pior adversário pela frente. Portanto, se passa, aí sai grandão para as próximas fases da Copa Libertadores. Mas sai grandão mesmo, porque passar pelo River Plate, aí mesmo que seja um time que, principalmente no primeiro jogo, teve desfalques importantes, continua tendo desfalques, mesmo sendo um time que está no início de temporada, o Cruzeiro se passa pelo River, vai grandão para a sequência da Copa Libertadores. Deixa eu ouvir o Marquinhos Gabriel aí, falando sobre a importância, e aí não é usar um termo simplesmente por usar, não. O Marquinhos Gabriel tem muita razão no que ele diz sobre equilíbrio. Hoje o Cruzeiro vai ter que fazer o melhor jogo do ano. Hoje o Cruzeiro vai ter que jogar o melhor futebol até aqui. E o Marquinhos Gabriel fala sobre a necessidade do equilíbrio. Veja aí. Eu acredito num jogo equilibrado, né? Digo da nossa parte, não nos expor muito, porque a gente sabe que a gente sofrendo um gol, a gente teria que fazer dois gols, então tem que ter esse equilíbrio, né? Não deixar a defesa muito exposta, não querer sair todo mundo para fazer um gol. Daqui a pouco a gente sofre um contra-golpe aí e acaba dificultando mais ainda a situação. Então é fazer um jogo equilibrado, tanto na defesa quanto no ataque, jogar compacto. E assim a gente vai conseguir, vai conseguir. Não tem outra alternativa. Eu sei que tem torcedor que não gosta, tem torcedor que diz, poxa, mas os jogadores compraram a ideia de jogar mais retrancado, jogar mais fechado. Mas que jeito tem? Você vai sair de peito aberto contra o River, sabendo que o River está jogando melhor fora de casa do que dentro de casa? Você não vai fazer isso. O Mano não vai fazer isso, mas não vai mesmo. Aliás, o Mano, o André estava me dizendo aqui, eu não tinha escutado o Mano dizer isso. Ele falou, nós pegamos logo o River, né? Obrigado ao Meneci Queiroz aí. Pois é. O Cruzeiro, de fato, o Cruzeiro pegou sim o pior adversário pela frente, que é o River. Aliás, você pode analisar, bom, o Cruzeiro, foi bom o resultado do Cruzeiro lá no primeiro jogo? Diante das circunstâncias, foi. O Cruzeiro precisava ter feito um gol lá. Diante das circunstâncias, foi. Porque o River, com uma vantagem, se aquele lance de pênalti, se aquela bola entra, e o River hoje, jogando aqui com uma vantagem de um gol, o Cruzeiro tendo que vencer por uma diferença de dois, não podendo sofrer gols, ia ser um drama. Não dá para dizer que o Cruzeiro não trouxe um bom resultado. Não dá para... E hoje, o grande Alexandre Silva disse, não me surpreende nenhum resultado. Ah, isso é ser mureteiro, dane-se quem pensa assim. Mas não me surpreende mesmo. Eu não consigo... Ó, o Cruzeiro, quando enfrentou o Atlético, estava num período muito conturbado politicamente, um período muito ruim, o Atlético tranquilo, o time acertado pelo Rodrigo Santana. Pedro Rocha me mete um na veia lá no gancho e abre o placar aos 12, com o golaço daquele, muda completamente a configuração do jogo. Por isso a importância de um gol no início hoje do Cruzeiro. Porque aí pode forçar o River a tomar algumas decisões que não estariam dentro do que está propondo o técnico Galhato, que é bom demais. Pessoal, sabe aquele contrato que você assinou e não leu? Para com isso. Você precisa fazer uma revisão no seu contrato de financiamento. E o que a revisão vai te trazer de benefício? Quando você faz uma revisão no seu contrato, e os nossos consultores detectam que há cobranças de juros abusivos embutidos do seu contrato de financiamento, você pode receber dinheiro de volta. É isso mesmo. De um contrato que você já pagou, você pode receber dinheiro de volta. De um contrato que você está pagando, você pode inclusive usar o que você pode receber de volta, que é até de 80%. Você pode usar inclusive para quitar o seu financiamento do contrato em vigência. Então pode rolar a restituição no contrato que você já acabou de pagar, ou usar o que você está pagando para quitar o seu financiamento. Então não perde tempo não. Faz uma revisão. O máximo que você vai ter que fazer é pegar o seu telefone e ligar para 2559-8877 ou para o 99695-3077. Quando você ligar, os consultores atendem o telefone aí. É só informação. Você não precisa carneiro, não precisa contrato. É passar a informação e depois esperar. Detectaram. Há cobranças de juros abusivos. Você pode receber de volta até 80% do que você pagou indevidamente. Está esperando o quê? 2559-8877-99695-3077. Liga, já que é bom demais. Vamos para o intervalo, 3 minutos e meio, rapidinho. Daqui a pouco a gente volta e na sequência a gente fala de Atlético. Até já. Estamos de volta com os donos da bola aqui na tela da Band. Agora eu tenho um recado para você. Atenção. Eu vou falar sobre a APVS. A APVS, pessoal, é a maior associação de proteção veicular da América Latina. Ah, Everton, mas todo mundo fala. É a maior do Brasil. É a maior da América Latina, com quase 200 mil associados inteiramente satisfeitos. Em todo o Brasil. Então não dá para ficar medindo essas empresas aí de proteção veicular com a mesma regra das picaretas. Vamos olhar e usar a APVS como grande referência. Quase 200 mil associados inteiramente satisfeitos. Somente a APVS protege seu veículo em todo o Brasil e oferece serviços, além da proteção do seu carro, de auxílio PET. É isso mesmo. Seu animal de estimação. Auxílio residencial. É um problema aí elétrico, hidráulico. Esqueceu a chave, não tem como abrir a porta. É só ligar que o socorro chega rápido. E até assistência funeral, com atendimento personalizado. Você tem total tranquilidade 24 horas por dia em todo o território nacional. Há mais de 10 anos a APVS atua com transparência, com qualidade absoluta, com agilidade no atendimento. E por isso tem quase 200 mil associados inteiramente satisfeitos. São milhares deles satisfeitos. Então não perde tempo não. Ligue agora, faça sua cotação de qualquer lugar do Brasil. 4007-23-82. 4007-23-82. APVS, o novo conceito em proteção veicular. Acessa lá apvs.com.br para saber mais, ok? Deixa eu falar do Atlético agora, que encara o Botafogo amanhã pela Copa Sul-Americana. Além de ter vencido os cariocas fora de casa, o Atlético vai encarar um adversário muito desfalcado, sem seus zagueiros de origem. O Eric também, principal atacante, foi vendido. Um dos destaques do time era do Palmeiras, estava emprestado, passou aqui pelo Atlético. O que acontece é o seguinte. Mesmo com a vantagem, mesmo com a vantagem, mesmo com os desfalques, é importante que o Atlético também não perca o senso daquilo que vem fazendo nos jogos. O Atlético vem criando. Ah, mas é, está entre os times que mais chutam ao gol do adversário. Chutam. Mas que acertam o gol do adversário está simplesmente na décima posição. Então, o Atlético cria, mas erra o alvo. Contra o Botafogo foi assim. Ontem a gente conversava com o Tiago Veras, que é repórter da Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro. E o Tiago Veras falou, olha, pelo que o Atlético criou aqui no jogo de ida, era para ter saído do Rio com o placar elástico e praticamente, com a vaga à próxima fase para jogar com lá e cuidar, garantida. Mas não. Perde gols, perde gols, perde gols, vem com o placar amago. Aí vai para o jogo contra o Fortaleza. Faz dois, aí perde gols, perde gols. Ao invés de enfiar a faca e girar, perde gols. Aí o time empata, dois pênaltis, perde de novo. Aí vai para o jogo contra o Goiás. Não criou tanto, mas teve uma bola na marca do pênalti, quicando na frente do centroavante. E o que aconteceu? No travessão e perdeu gols. Isso não pode acontecer no jogo contra o Botafogo. Aliás, o lateral Fábio Santos falou sobre isso. Ouça aí. Isso é um pouco mais cirúrgico, né? A gente sabe que tem jogos que não vamos conseguir criar tantas situações de gol. E o jogo do Goiás foi uma situação de um jogo como esse, né? Nós sabíamos que ia ser um jogo disputado. Por todas as características que envolvem sempre jogar em Goiânia, que todos nós já sabemos, faz muito tempo que já jogamos lá. E às vezes você vai ter uma ou duas oportunidades no jogo. E são nessas duas oportunidades que você tem que focar e tentar matar a partida, né? A gente tem conversado sobre isso, tem criado situações de gol, como você disse, tanto dentro e fora de casa. Temos feito bons jogos, né? E a equipe vai amadurecendo com certo tempo, né? E a gente sabe que nesses jogos aí a gente tem que saber aproveitar talvez as poucas chances de gol que nós criarmos. Ou seja, não estamos falando de uma bobagem do lado de cá, né? É impressionante como cria, 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 mas desperdiça muito. O Atlético não tem um ataque eficaz. E o grande problema é que além de... Bom, aí eu não estou falando só do atacante, do centroavante. Estou falando de uma linha de frente que não é tão eficaz para arrematar. Para matar o jogo. E não tem mesmo. E o pior de tudo isso, seus dois principais atacantes estão em fases muito ruins. Então isso ainda complica muito mais. Então amanhã tem que entrar em campo, ganhar esse jogo de novo, para não correr nenhum tipo de risco contra o Botafogo pela Sul-Americana. Pessoal, a busca pela harmonia do corpo sempre foi um desejo de todos nós, né? Você está bem, isso promove um bem-estar completo, influenciando em todos os aspectos da vida. Na multiclínicas, além das 25 especialidades médicas, tem um centro de estética com todos os tratamentos que você procura, que você merece. A drenagem linfática, peeling, botox, né? Equipamentos modernos com cosméticos de linha profissional. Aí você diz, tá, Everton, mas isso tem em todos os lugares. Só que lá você faz os procedimentos com alto padrão e profissionais de altíssimo nível e paga preços populares. Aí está a grande diferença. Você vai fazer uma drenagem linfática, vai colocar um botox, aplicar um botox, peeling, vai fazer. E aí na hora de pagar, preços populares e você ainda divide em 12 vezes no cartão. Quem mais oferece isso no Brasil? Lugar nenhum. Ninguém mais oferece no país inteiro. E a Multiclínicas tem. Avenida Amazonas 4041 3789 4041. É o telefone teu WhatsApp. Anote aí. 9-95-90-4176. Vou repetir. 9-95-90-4176. Grupo Multiclínicas. Porque cuidar de você não pode esperar. Responsável técnico, doutor Paulo Bastianetto. Deixa eu falar o ganhador do ingresso do Cruzeiro então. Cruzeiro e River, logo mais 7-15. Rodrigo Ferreira Pessoa. Ligeirinho pra cá, meu garoto. Pega o ingresso aqui, nossa produção vai entrar em contato e depois direto pro estádio. Amanhã a gente volta falando de Cruzeiro 1, River 0. É aposta, é brincadeira, é achismo. Amanhã a gente volta meio-dia, 50, logo mais às 4, Brasil, gente e Minas, aqui na tela da Band. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho